Música Estamos indo na escola agora pra poder fazer... Não é fazer uma matrícula, né? E sim pra eles terem uma... Noção Não Eles terem uma... Ai, gente, esqueci Isso Valeu, Brandinha Pra eles terem uma avaliação com o psicólogo, né? E pra ele ver aonde, quais são os níveis deles E pra qual série, né? Eles vão Eu acredito que meus filhos vão andar bem Porque eles são inteligentíssimos, tá? E depois eu falo com vocês também Aí eu vou mostrar dia de escola Matrícula Tudo que vocês querem saber, bom? Então, pessoal Já fizemos aqui a pré-matrícula Vocês estão vendo aqui ao fundo Essa escola Que é a escola que se chama... Eu esqueci o nome dela, né? É uma escola tradicional aqui de Santiago Já fizemos aqui um tour Não gravei dentro da escola porque Creio que não seja permitido, né? Mas fizemos um tour na escola Pra poder eles avaliarem aqui E ver como é que é a escola Eles estão nomeando a escola como se fosse a escola do Harry Potter, né? É Ele é muito, muito coisa dentro da escola também Ele é muito cheio de labirinto É enorme É muito grande Pra quem vem pra Santiago A escola, essa escola normal aqui pra segundo grau Se eu não me engano, também tem pra primeiro grau Mas pra quem vem aqui pra Santiago Tem que vir aqui primeiro Pra poder falar com o professor Donaldo Que é aqui, né? Ele fica aqui nessa frente aqui E é do outro lado da rua Essa escola, ela é gigante Ela tem um... Ela é praticamente uma... Um quarteirão inteiro Então... Inclusive é atrás do Cairron, né? Essa escola é atrás do Cairron Pra cá, pra esquerda Aqui Aí... Deixa eu fazer um panorama aqui pra vocês verem, ó Olha que beleza a escola Linda Ela é um pavilhão Tem aula de natação Tem de tudo aqui Tem inglês com as quatro É, aqui tem um convênio Com o curso de inglês americano Oi? É ali, ó Bacharelado do bilingue Então... Tá escuro a imagem Também tá escuro o dia, né? Então, vocês que quiserem Que vierem pra cá pra Santiago Queira saber de vaga A escola aqui, ela tem vaga Só que tem que falar primeiro com o professor O professor Donaldo Que ele é o psicólogo Que vai avaliar o aluno e tal Vai conversar com o aluno Vai fazer uma avaliação prévia E logo depois Ele vai fazer ali a anotação e tal Vai pegar só os dados da criança Ou do jovem E... Dia dois aqui Dois a cinco de janeiro É o dia da matrícula E aí eles já começam as aulas em maio Em maio, né filha? Em maio, né? Em maio ou março? Eu acho que é março A gente tá... Tem um papelzinho aqui que a gente vai ver E... Tem lá a data certinha Mas é isso gente Tô muito satisfeito com a escola O atendimento Falamos, conversamos com a diretora A diretora ela é muito solícita O pessoal muito educado Muito gentil Outro nível Outro nível de escola Muito tradicional É muito tradicional Uma escola Que realmente valoriza o aluno, né? Faz de tudo pra poder o aluno Realmente ter um futuro Beleza galera? Agora estamos indo embora pra casa E depois A gente volta com mais informações Sobre... Como diz o Sandro, né? Sobre o Panamishão Um abraço pessoal Um abraço pessoal